oi nesse vídeo eu vou falar um pouco vou mostrar um pouco da pintura dessa borboleta aqui que eu comecei a fazer e ainda não dei sequência né então hoje eu vou dar sequência mas antes eu quero explicar um pouquinho sobre o meu método sobre como eu trabalho como eu gosto de fazer e como eu gosto de ensinar então é eu normalmente eu escolho uma referência pra pra eu pintar então nesse caso aqui que eu tô fazendo essa borboleta eu olho numa fotografia e eu sempre recomendo que essa fotografia seja a fotografia de uma borboleta natural uma borboleta da natureza e não uma fotografia da borboleta de alguém de alguém que pintou então por isso que eu acho que é interessante quando você for fazer uma borboleta se você gostou dessa você quer fazer uma borboleta pega uma foto de uma borboleta qualquer pesquisa na imagens e no google onde você quiser e acha uma foto de uma borboleta legal com as cores que você gosta e para que você faça essa tv eu tô para que você faça as suas escolhas para que você faça do seu jeito porque quando você olha na pintura de alguém você está pegando os vícios da outra pessoa e passando pra você então meu método é justamente para te orientar como fazer do seu jeito do jeito que você gosta do jeito que você quer do jeito que é melhor pra você e de um jeito personalizado de um jeito diferente deixa eu mostrar a borboleta que eu tô fazendo aqui ó então eu tô olhando nessa borboleta que é uma borboleta de uma fotografia né é ela tá meio embaçada assim na qualidade não está muito boa mas eu consigo tirar as informações eu não fico à vontade pra criar uma borboleta do nada porque eu preciso de informações eu preciso eu gosto de usar de fazer com as características da borboleta da natureza como eu sou um amante da natureza assim eu gosto de copiar a natureza então eu faço dessa forma e aí acaba sendo um jeito um pouco mais racional um jeito que eu vou examinar mais o desenho um jeito que eu vou não é tão não é uma pintura tão impulsiva né então ela é um pouco mais racional mas essa é a minha característica e você pode fazer de um jeito diferente se o seu jeito for um pouco mais emocional um pouco mais impulsiva impulsivo né como eu já mostrei aqui alguns casos alguns alunos que que fazem assim de forma mais emocional que criam do nada sem usar uma referência é ótimo também o método também orienta também ajuda para esse tipo de caso meu método também vai orientar pressa para essa pessoa que quer ou no caso pra você que quer pintar sem referência que é pintar de cabeça do que tem na sua cabeça do que tem na sua mente é vai e com o método também vai te ajudar né então esse método serve para vários tipos de situações mas o que eu quero deixar claro aqui é hoje é isso é que eu gosto de fazer assim eu não fico à vontade para fazer uma borboleta do do nada assim sabe eu não é o meu jeito eu gosto de pessoas que fazem tem algumas pessoas que fazem que eu admiro que acho muito legal mas não é o jeito que eu gosto de fazer e não tem nada de errado com um ou com outro é simplesmente gosto né gosto a gente não discute a gente discute o jeito de fazer e é isso que eu faço aqui então meu método eu vou te orientar a pintado a ideia que você quer a ideia que você tem na mente é essa isso que é legal nesse caso aqui a minha ideia qualquer era era manter a cor original do fundo da madeira é se bem que eu não mantive a cor é a eu pintei a madeira na cor da madeira né depois vou virar a câmera dá para gente ver isso melhor então assim era a minha ideia era preservar essa cor de madeira no fundo eu fiz nesse caso aqui eu fiz uma textura imitando madeira para depois colocar a borboleta em cima então o método orienta que faça dessa forma que você pinte o fundo primeiro se fosse só passar um verniz eu passaria o verniz primeiro para depois pintar a borboleta porque porque é quando a gente passa um verniz a cor da madeira ela vai mudar ou escurecer né enfim ela vai vai se destacar e aí a gente consegue trabalhar as cores da borboleta numa tonalidade que vai dar contraste com a cor do fundo bom o que eu não fico à vontade para fazer também é mudar muito então por exemplo aqui a borboleta normalmente as borboletas elas terminam com um contorno preto nessa daqui ela tem um frisinho amarelo do lado então eu não fico à vontade de mudar muito isso eu vou eu vou fazer do jeito do jeito que está na foto com esse frisinho amarelo do lado mas se eu achar que não fica legal se eu achar que esse frisinho não não tá dando destaque não tá legal eu tiro mas é um detalhezinho que eu vou tirar entendeu entendeu como que é o processo entendeu como que é que eu que eu faço as minhas pinturas eu consigo mudar algumas coisas mas eu não fico à vontade para mudar muito né então eu não colocaria uma cor verde se eu tô vendo a borboleta amarela o que eu faria assim é colocar alguns detalhezinhos alguns brilhos que isso eu vou fazer nessa daqui talvez não hoje porque às vezes não vai dar tempo porque às vezes não vai dar tempo porque às vezes não vai dar tempo de eu terminar essa daqui hoje eu acredito que não ainda tem todo o contorno para fazer eu quero falar um pouco do contorno e assim então seguindo meu método a gente pintou o fundo aí a gente vai pintar a borboleta agora todinha que eu ainda não concluí só pintei a parte amarela e coloquei algumas cores justamente pra gente ver se essas cores mesmo que eu vou usar né e aí então agora eu vou eu vou passar o preto por cima dos contornos né terminar essa primeira de mão na borboleta inteira feito isso eu vou refazer que isso é parte do método que eu vou refazer toda a pintura manchando aí eu vou manchar onde é preto vou manchar com azul marinho e preto e verde as cores escuras criando um certo volume porque se eu não fizer isso ela fica chapada também não tem nada contra a pintura chapada mas é que eu não gosto de fazer assim eu faço eu gosto de dar volume enfim eu gosto de de colocar mais cores né não mudando a realidade da borboleta real mas dando colocando um colocando cores para dar um efeito de brilho bom então vamos começar a pintar então né essa daqui eu fiz uma de mão de amarelo e vou depois que eu passar o preto depois que o preto secar eu vou repassar o amarelo amarelo porque esse amarelo ele é o amarelo limão que é esse daqui ó ele não cobre muito bem né qualquer superfície então a gente se passar várias vezes então por isso que eu sempre faço dessa forma por isso que o método orienta dessa forma você passa uma vez a tinta geral depois você passa volta repassando porque as cores vão ficar mais fortes e aí que você vai conseguir fazer os brilhos com mais facilidade então às vezes parece que dá um pouco mais de trabalho só que compensa porque dá um pouco mais de resultado estético também então vou virar o celular aqui e e vou mostrar como que tá como que tá ficando a minha borboleta ó então tá aí bom então ó como eu tava falando eu passei o amarelo mas percebe que o amarelo não não cobre né ela tá meio transparente ó então aí a gente repassa repassa esse amarelo depois e aí eu vou repassar já fazendo alguns brilhos ó tá vendo vou reforçar esse aqui eu coloquei um marfim deixa eu ver se é marfim mesmo é esse marfim aqui com o amarelo então ele ele dá esse efeito de luz assim na borboleta né não fica aquela borboleta chapada né chapada é quando é uma cor só só um borrão amarelo e pronto então aqui eu consigo trabalhar tonalidades assim eu consigo trabalhar até colocar um pouco de um amarelo um pouco mais forte aqui embaixo consigo fazer essas pequenas variações que é justamente isso que eu tava falando que isso eu consigo fazer grandes mudanças já não consigo bom eu vou pegar um pincel bom eu vou pegar um pincel deixa eu ver que pincel que eu vou pegar aqui ó um pincel macio porque não mas eu quero esse pincel menor vamos ver acho que esse daqui vai dar bom aí que que eu fiz ó eu coloquei um pouquinho de água nessa nessa tinta para ela correr melhor para ficar fácil de passar mas assim tem que ser mínimo de água porque senão fica transparente então eu vou repassar todo esse preto e depois eu venho com o azul quer ver vou pegar o azul só para a gente já ver como que é porque eu passando sol preto assim ela fica meio morta meio sem vida ó e aí passando o azul ó eu vou conseguir trabalhar luz e sombra contrastes né e inclusive essa separação aqui do corpo com a asa ó aqui eu preciso criar uma textura criar um jeito que separe o corpo da asa e esse jeito é com luz e sombra com brilhos né com cores claras e escuras bom bom então aqui eu vou passando o preto e um pouquinho do azul a azul e um verde também esmeralda cadê deixa eu ver um verde bem escuro eu posso usar de repente esse verde no corpo para separar do o azul do da asa né o corpo da asa tá tá mas aqui agora eu não preciso passar o verde e o azul agora o que eu preciso passar é o preto bom o preto em contraste com o marrom aqui ó não tá dando muita diferença então por isso que eu falei que eu vou usar um tom de amarelo aqui na divisa tem um frisinho amarelo que que é original da borboleta que eu tô olhando então assim quando eu vou fazer alguma alguma peça assim eu gosto de de ver bem é analisar bem é por isso que eu falo que é uma forma racional de fazer pintura porque eu gosto de analisar onde que eu vou colocar essa peça qual a função dela se a borboleta tem a ver com o espaço que eu vou colocar é eu gosto de analisar tudo isso de analisar o tipo da borboleta então eu faço uma pesquisa mas isso é um processo que eu gosto de fazer é um processo que que eu vou olhando as fotos e já vou guardando as imagens na mente falando ah essa eu quero fazer numa superfície assim assim e tal já vou programando e vou fazendo agora tem gente que não tem gente que resolve na hora decide na hora e tá tudo certo e eu acho que isso é que é o legal essa diferença e essa diferença de como fazer essa diferença do jeito de fazer é isso que é um trabalho artístico porque 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 aí fica registrado a nossa personalidade então quando você olha um trabalho meu você já sabe as minhas as minhas características você já sabe o meu jeito de trabalhar e por isso que é legal você se na hora de pegar uma foto de uma referência se você se for o caso se você vai usar uma referência o legal você pegar uma referência de uma foto e não de uma pintura porque na foto você vai pegar a os vícios do outro pintor você vai pegar o que o outro pintor desenvolveu o que o pintor criou e quando você pega uma foto de uma uma fotografia de uma alguma coisa real você vai desenvolver do seu jeito você vai fazer em cima dos seus vícios e é legal nesse caso aqui né falando de pintura é legal você sustentar os seus vícios porque esses vícios né esse seu jeito de pintar e esse jeito é que vai fazer a sua assinatura a sua marca esse jeito é que vai fazer com que você é pinte com as suas características né e é isso que é o legal na arte é que é que fique uma pintura diferente da outra e com as características de quem fez a pintura ó aqui eu coloquei azul mas a gente pode testar outras cores eu gosto de testar outras cores por exemplo ó como tá tudo muito escuro eu posso em vez de colocar um um azul é um azul escuro e um verde escuro eu posso colocar um verde mais claro ó e fazer um tom mais de cinza o importante aqui é que você pinte sempre nesse sentido de sol ó tá vendo então ó eu vou puxar ela sempre aqui nesse sentido ó para que toda a nervura da asa venha para o corpo para um ponto de partida aqui no corpo da borboleta eu vou deixar para fazer essa região aqui com um pincel mais fino e vou da sequência aqui desse lado com esse pincel um pouco mais largo ó e o legal de pintar na mesa também é isso que a gente consegue virar a superfície para atender a nossa necessidade de de movimentar o pincel né e também porque um topo desse aqui para colocar no cavalete não ia dar muito certo então na mesa a gente consegue colocar essas superfícies diferentes assim não que eu não gosto de pintar no cavalete eu gosto e tem as vantagens mas nesse caso aqui é mais fácil a gente pintar com em cima da mesa uma das vantagens de pintar no cavalete é quando você tá fazendo um trabalho muito comprido às vezes ele tá na mesa e você tá desenhando seu rosto fica próximo ao que tá aqui perto e longe do que tá lá longe né então quando você levanta o quadro você percebe que o que você desenhou na parte de cima ficou um pouco deformado ficou um pouco espichado né porque a visão tende a fazer você desenhar mais comprido assim que tá mais longe então por isso que se faz no cavalete para que você consiga olhar a figura toda de frente para você e aí bom mas isso quem vai pintar mais um desenho mais realista mas com mais detalhes assim né bom por isso que é importante assim sempre entender o limite de cada um as tendências de cada um e o jeito de cada um de pintar isso é o mais importante a gente precisa acho que eu errei aqui que não tem risco depois eu passo azul de novo é aqui que tem risco é que eu tenho que aumentar esse amarelo para ficar igual do lado de cá 1 2 3 Um, dois, três. Tem que puxar esse amarelo mais para cá. Depois eu arrumo isso. Então está vendo? É assim. A gente vai passando e vai arrumando. Então agora eu não vou arrumar a parte do amarelo. Agora eu vou me concentrar nessa parte do preto. Vou arrumar tudo o que eu tenho que arrumar aqui. Então aí a gente faz por etapas. O mais difícil de fazer essa borboleta é fazer as duas asas iguais. Isso daí eu acho que todo mundo reclama e com razão. Quando a gente desenha assim a mão livre. A não ser que você desenhe com carbono. Você pode colocar um carbono de cá e carimbar o carbono de lá. Mas aí ela fica muito certinha. Então é legal fazer assim a mão livre. Ela vai ficar. Ela não está exatamente igual do lado de cá. Ela está meio mais puxadinha. Aqui está mais reta. Mas ela vai ficar assim. É natural. É o natural dela. É o jeito que eu desenhei. É o jeito que eu faço. Ela vai ficar assim. Bom, então eu vou colocar esse pincel aqui na água. E eu vou pegar um pincel zero. Esse daqui. Bem fininho. Então eu vou fazer os detalhezinhos. Para quem não gosta de fazer pintura assim com muitos detalhezinhos. Quem gosta de fazer a figura mais larga. Então fica atento para pegar uma superfície um pouco mais larga. Essa daqui é uma superfície que tinha pouco espaço para trabalhar. Então eu preciso fazer a figura com mais detalhe. E daí com um pincelzinho menor. Então tudo é com um pincelzinho menor. Tudo é mais... Tudo é pequenininho. Então fica um pouco mais difícil de trabalhar. Mas é gostoso. É uma atividade que você tem que ir se concentrando ali e ir fazendo. Tendo um pincel zero em boas condições. E você consegue fazer. Então relembrando o método. É assim. Sempre a gente faz uma... Dá uma de mão de tinta. No quadro todo. Aqui eu comentei que eu pintei esse fundo aqui para parecer madeira. Porque a cor dele não estava muito bonita. Ele estava meio embolorado. Estava uma cor meio feia assim. Então eu pintei a madeira toda. Com esse tom imitando o tom natural da madeira. E isso eu fiz primeiro porque é o fundo. E aí depois eu passei o amarelo. E agora estou passando o preto. Bom, então depois disso. Depois de feito tudo isso. Eu preciso fazer toda essa... Essa parte preta aqui. Deixar todos esses detalhes aqui do contorno do pronto. Depois de feito isso. Eu vou refazer. Então eu vou repintar o amarelo. Vou repintar o preto também. Porque eu vou fazer os manchados. Não vou pintar novamente de preto. Porque o preto cobre bem. Mas eu vou fazer manchados com azul, com verde. Vou experimentar algumas cores. Então é aquilo que eu falei. Eu não fico à vontade para mudar completamente a cor. Não pintaria de roxo, por exemplo. Onde é preto aqui. Porque a maioria das... As maiores não. A maioria das borboletas que eu vejo. Elas são pretas. Então eu não ficaria à vontade para mudar muito isso da natureza. Eu gosto de retratar a natureza. Mas colocar alguns brilhos. De cores. Em cima do preto. Aí já é legal. Porque a borboleta. A cor preta. Normalmente ela reflete. Um pouco as outras cores. Então aí eu vou criando sensações e situações com as cores. Eu vou virando aqui. O que eu sempre falo é o seguinte. A gente vai pintando aqui. Sempre movimentando aqui o pulso. Se eu não virar o quadro. Então por exemplo. Aqui eu virei. Porque aqui eu vou continuar me movimentando o pulso. Mas tem situações. Por exemplo aqui. Se eu fosse pintar para esse lado aqui sem virar. Se eu fosse pintar assim. O que eu tenho que me movimentar? Eu tenho que movimentar o pulso e o cotovelo. Eu tenho que fazer esse movimento com o braço. Então quando a gente faz esse movimento com o braço. Às vezes fica um pouco mais complicado. Movimentando só o pulso. Você tem mais facilidade de acertar. Você tem menos movimento. E fica mais prático. Fica mais fácil de você acertar o golpe da pincelada. Então normalmente eu uso uma cor. Normalmente eu uso uma cor azul. Verde ou alguma cor de contraste. Para dar contraste do fundo com o preto aqui da borboleta. Eu estou um pouco incomodado. Porque esse preto aqui com o marrom. Não está dando contraste. E não vai aparecer. Mas é porque eu vou passar o amarelo aqui em cima ainda. A vantagem de pintar o fundo do toco como eu fiz. É que se eu errar igual aqui. Dei uma borradinha. Eu consigo com essa cor aqui do fundo. Arrumar. Eu consigo retocar aqui esse preto que borrou. Então por isso que é legal sempre pintar o fundo. Fica mais fácil. Para quem procura dicas de como fica mais fácil pintar. Então sempre é mais fácil a gente pintar o fundo. Do que deixar o fundo na cor natural dele. Aqui em cima tudo eu já fiz. Aqui também já. Contornei todas as manchas azuis. Todas as manchas amarelas. Vou agora dar uma repassada aqui. Nesses contornos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Acho que eu já fiz o contorno nela todinha. Deixa eu arrumar aqui a cabeça agora. Aí eu posso aqui aproveitar que eu estou com o pincel e fazer uma antena aqui também. Tentar fazer bem fininha. Essa madeira é bem rústica. Às vezes eu não consigo fazer muito fina. É engrossor. Depois eu vou tentar afinar com a cor do fundo. Passar um marronzinho assim de leve para ela ficar bem fininha. Bom, aqui nessa cabeça dela, no corpo, tudo, eu vou passar outras cores, né? O azul, o verde, enfim, testar cores para que ela fique manchada. E eu vou então agora começar a testar o amarelo aqui em volta dessa asa para ver se vai ficar legal. Tá, então eu vou lavar esse pincel zero. Ó, eu vou lavar, vou tampar o preto para ele não secar. Ó, então como sempre eu estou trabalhando com tinta PVA, tudo tinta à base de água. O pincel zero é um pincel que a gente tem que tomar muito cuidado para não quebrar os pelos. Então sempre puxando nesse sentido aqui, ó. Ó, o pano está limpo, então o pincel está limpo. Mas depois que eu acabar, eu vou passar um sabãozinho nele para uma água com sabão, né? Para ficar mais limpo, para tirar todo o resíduo de tinta. Tá, mas agora eu já consigo pegar um pouco do amarelo só para fazer um teste. Porque eu vou depois repassar todo esse amarelo aqui com um pincel mais largo. Mas eu vou fazer um teste aqui agora em cima dessa asa aqui, ó. Para ver se vai ficar legal, para ver se vai ficar do meu gosto, do meu agrado. Porque por mais que a referência esteja assim, eu posso mudar. Ah, mas eu gostei, eu acho que vai dar certo. Eu nunca tinha feito dessa forma. Eu sempre termino o contorno da borboleta com o preto. Então... Vamos ver se vai ficar legal. E aí E aí E aí E aí E aí É, vai ficar legal Porque ela está dando um contraste aqui no fundo Está definindo melhor A asa Não sei se ela tem alguma Não, é isso mesmo Está vendo que eu vou girando A madeira, vou girando a borboleta Olha que legal que ficou Olha, olha a diferença desse lado Que não tem E olha a diferença desse Olha como o contraste é legal Como é interessante fazer Para definir melhor a asa Esse preto com marrom Ele mistura A gente não consegue definir a asa direito Agora assim, olha É outra coisa Então assim, ainda está longe de dar acabamento Eu preciso repassar E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto